porque o ditador Nicolás Maduro virá ao Brasil mais uma vez. Ele vai participar da cúpula da Amazônia marcada para esta terça-feira. Em menos de dois meses, essa é a segunda vez que o líder da Venezuela será recebido pelo presidente Lula. Maduro e outros seis representantes de países que abrigam a floresta virão para Belém propor ações que possam equilibrar a proteção da vegetação e o desenvolvimento econômico e social. Assunto importante, a gente vai girar com os nossos comentaristas. Vamos ao Rio de Janeiro, Roberto Mota, Mota, segunda visita de Maduro ao Brasil em pouco mais de dois meses, será recebido pelo presidente Lula justamente nessa cúpula da Amazônia. O fato da Venezuela abrigar o bioma torna a vinda dele mais aceitável? De forma alguma, o que deveria ser discutido com Maduro não é a proteção da vegetação, o que deveria ser discutido com ele é a proteção da população dos seres humanos da Venezuela. Esses sim estão sofrendo uma séria ameaça vinda da ditadura do Nicolás Maduro, herdeiro do Hugo Chaves. O povo brasileiro rejeita a presença desse ditador no nosso solo. É uma coisa completamente inaceitável, mas já era previsível que essa amizade seria retomada. A responsabilidade, mais uma vez, cai com as pessoas que apoiaram esse projeto. E aí não surpreende o silêncio daquelas pessoas que vivem fazendo discurso em defesa dos direitos humanos, do Estado democrático, de direito e ficam caladinhas quando esse ditador põe os pés em solo brasileiro. Eu só queria complementar aqui, eu não tive a chance de fazer um comentário sobre esse último aspecto da notícia do PL e das fake news, que também tem a ver com essa história do Maduro, que tem a ver com ditadura, né? É censura, o PL das fake news é censura e o mais relevante é o seguinte, ele não é só uma censura, mas é um projeto de censura criado por pessoas que não conhecem e não usam a internet. É aquela turma que confunde link com print e aí fica tirando os argumentos que não fazem sentido algum, como o Pavinato já explicou, essa história de impedir crimes é balela. A lei que nós temos hoje já basta, basta usar a lei. Essa história de proteger a propriedade intelectual também é balela. Trata-se de um ataque à liberdade de expressão e um ataque às empresas de mídia social. Prestem atenção nisso, esse projeto aprovado, o resultado não será só uma coerção em cima de todo mundo que usa a rede social. Esse projeto vai significar, pode significar também um atraso tecnológico, porque muitas empresas de rede social podem resolver ir embora do Brasil, parar com as operações aqui. Isso já aconteceu uma vez, quando a gente teve a famosa lei da reserva de mercado de informática, que deixou o Brasil durante quase uma década atrasada em relação ao resto do mundo. Então, presença de Maduro no Brasil tem tudo a ver com esse projeto de fake news, que na verdade é um projeto de censura. Olhem para a Venezuela, esse é o destino final de quem acha que a gente precisa de mais leis, de mais autoridades policiando o que a gente está dizendo. Pois é, Malta, e a maior parte das pessoas que comentam e fazem perguntas aqui no nosso chat, tratam justamente desse receio. Será que esse projeto não poderá censurar as pessoas que usam as redes sociais? Enfim, esse é um tema que a gente vai debater muito aqui na programação da Jovem Pan News. Eu sempre quero agradecer a participação das pessoas que entram no chat do programa no YouTube. Agora, Mano Ferreira, retomando a vinda de Nicolás Maduro para participação na cúpula da Amazônia. Eu me lembro que os presidentes do Uruguai e do Chile chegaram a criticar a postura do presidente Lula em relação ao regime da Venezuela. Parece que Lula não se abateu. O que a gente pode esperar dessa relação do Brasil com a Venezuela, com essas sinalizações reiteradas de apoio de Lula ao regime da Venezuela? O que a gente pode esperar é um calote. Então, cidadão brasileiro, espectador, prepare o bolso, porque esse tem sido o padrão da relação dos governos do PT com seus ditadores amigos. São empréstimos do dinheiro do pagador de impostos brasileiro que financiam projetos nessas ditaduras e depois a gente fica a ver navios, não há o pagamento dessas dívidas. É mais um episódio vergonhoso da política externa do governo Lula. A gente vê muitas vezes na hora de rebaterem as críticas à recepção do ditador venezuelano no Brasil, os petistas dizem, não, mas veja, um vizinho, um país da região, o país, o Brasil como líder da América Latina, natural pela sua vocação geográfica, econômica, precisa ter relacionamento com todos os países, como se fosse uma questão de um relacionamento de Estado ou um relacionamento neutro. Mas não é disso que se trata, não é um relacionamento frio entre chefes de Estado que estão tratando de questões de fronteira. Infelizmente, o que a gente vê é um tratamento de gala, é um tratamento de amizade com um ditador assassino denunciado pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU, sob um relatório comandado pela, inclusive, líder da esquerda chilena, Michele Bachelet, relata os horrores cometidos na ditadura venezuelana. É também essa visita, mais essa visita, um desrespeito profundo aos cerca de duzentos e sessenta mil migrantes e refugiados venezuelanos que vivem no Brasil, que foram obrigados a deixar suas casas sob condições de vida terríveis, muitos deles atravessando a floresta para tentar ter alguma esperança de futuro e veja, tentando ter esperança no Brasil, que anda tão castigado. Esse é o nível de sofrimento que a ditadura de Maduro, herdada de Chaves, gera aos seus cidadãos com perseguição a opositores, com a prisão e a tortura daqueles que ousam falar contra o regime, um desrespeito completo a direitos humanos e a democracia. Nesse sentido, nós poderíamos falar de um aumento da influência do Brasil sobre a Venezuela, se fosse no sentido de pressionar por eleições livres, justas, com acompanhamento internacional, não é nada disso que faz o governo Lula, abraçando e tentando normalizar, como se fosse um chefe de Estado, como outro, qualquer um tirano que comanda um regime que mata, estupra e assassina a sua, os seus opositores. Pois é, a gente continua o nosso giro de análises, Tiago Pavinato, o Junior Blade, colocou aqui no nosso chat uma pergunta que, na verdade um comentário que você vai achar no mínimo curioso, claro que foi uma ironia, Delis Ortiz, a jornalista. Já. Vai de proteção no tórax, caneleira, joelheira e capacete, fazendo alusão àquela agressão que ela sofreu justamente na vinda de Nicolás Maduro à Brasília. Agora, aos poucos, Lula tá inserindo Maduro em uma agenda internacional, Maduro está participando de eventos internacionais e Lula não poupa esforços pra ajudar a Venezuela. Qual é o objetivo de Lula? Inserir a Venezuela no BRICS, no Mercosul? O que a gente pode esperar? O pior. Agora, Junior, você esqueceu o colete à prova de balas, porque no Brasil, a lei Maria da Penha não deu certo, porque a mulher violentada que fazia a queixa, ela acabava morrendo. Por isso que se criou o tipo do feminicídio dez anos depois da Maria da Penha. Então, a mulher violentada no Brasil, ela pode esperar pela morte. Então, Adélio Zortiz talvez tenha que usar um colete à prova de balas. E é engraçado você ter mencionado isso, nosso caro espectador. Junior Blade. Junior Blade, porque nós nem ouvimos ainda um pedido de desculpas do presidente Lula para essa jornalista, esta mulher, essa profissional que representa a imprensa, pelo soco no peito na região mastectomizada que ela levou, porque ela ousou fazer uma pergunta pra esse ditador que ele chama de democrata. Nem ele, nem Lula, porque esse soco veio de um funcionário do gabinete de segurança institucional, portanto, que cuida da segurança é presidencial, é um gabinete vinculado à presidência da república e também nós não ouvimos um pedido de desculpas daquela que diz que se sente é muito angustiada, se sente muito subvalorizada no cargo de primeira-dama que queria lutar mais pelas mulheres. Aí eu pergunto, onde é que está o pedido de desculpas, minha senhora? Onde é que está o pedido de desculpas, tanto da senhora primeira-dama quanto do senhor magnífico presidente Lula? Ele vai receber mais uma vez no Brasil um tirano e não pediu desculpas ainda a esta brasileira, pagadora de impostos, provavelmente eleitora sua, que levou um soco só por ser livre e exercer um dos pilares da democracia, que é a liberdade de imprensa, por ter feito uma pergunta a um ditador protegido pelo gabinete do presidente da república. Onde é que está esse pedido de desculpas? Mas o pedido de desculpas já foi sugerido por Lula a todos aqueles que dizem a verdade, a todos aqueles que dão as coisas o nome que elas têm, que tratam as doenças pelos nomes e dizem que Maduro é um ditador, é um assassino, é um estuprador, é um torturador. Todos aqueles que chamam as coisas pelo nome que elas têm, foram condenados por Lula no último discurso, durante a última visita de Maduro por aqui, ele dizia esses narrativistas, direitistas, antidemocráticos, terão que pedir desculpas ao Maduro. Será que então Lula vai mandar oficiar a jornalista Adélis Ortiz, pra que ela peça desculpas pelo soco que ela levou? Fica essa pergunta. Maduro na cúpula do meio ambiente. Bom, meio ambiente, nós falamos hoje em direito ambiental, é uma matéria relativamente nova no direito. Há 20 anos, a gente não discutia isso na faculdade de direito. Mas o que é o direito? O direito, ele existe em função do ser humano, do homem, da mulher. Então, não é muito exato eu falar em direito do meio ambiente, mas em direito ao meio ambiente. Portanto, o direito ao meio ambiente é um direito difuso que existe para privilegiar a existência humana, atual e futura. Portanto, se a discussão do meio ambiente é uma pauta que se impõe hoje no mundo, em nome da humanidade que vive, da humanidade que viverá, talvez, falar em direito ao meio ambiente é falar em direitos humanos. E como é que eu vou chamar um violador contumaz dos direitos humanos para tratar uma das pautas dos direitos humanos? Qual é a serventia de um ditador que sequer tem um ministério do meio ambiente? Que se quer acompanha os dados de evolução de queimadas e de desrespeito ao meio ambiente na Venezuela? Como é que eu vou chamar, convidar, tratar como um chefe de estado e falar a sua opinião é muito importante para nós? Quando o direito ao meio ambiente é uma matéria de direito humano e que ele não respeita. Cristo e anticristo, direito humano, antidireito humano, é o mesmo que dizer antidireito ambiental, pra que é que maduro virá com pompa e circunstância cercado de seguranças, seguranças que protegem este ditador desumano, sanguinário, fascínora do animal selvagem brasileiro da imprensa? Nós vamos ver essa triste cena de novo pra receber num painel de direito ao meio ambiente que é um painel, repito, de direitos humanos, aquele que viola sem corar os direitos humanos sistematicamente? Ah, mas muita gente me diz, nós não podemos virar as costas para a Venezuela. Se o Brasil virar as costas para a Venezuela, os venezuelanos sofrerão mais. Se nós virarmos as costas para a Venezuela, nós perderemos a fonte de diálogo e nós sequer poderemos observar o que acontece ali. Esta relação que nós mantemos com maduro, ela é essencial pra minorar um dano que poderia ser maior. Me desculpem, senhores, as pessoas morrem agora. As pessoas morrem agora de hemorragias dos estupros, morrem agora das balas nas cabeças, morrem agora de fome, morrem agora de espancamentos, morrem agora de todas as maneiras possíveis e imagináveis, através das quais uma pessoa pode morrer nas ditaduras, as pessoas morrem, têm fome e sofrem já. Nós não podemos nos dar ao luxo de passar a mão e chamar de democracia e achar que está tudo normal porque, ah, se nós não formos hipócritas, a situação poderia estar pior. O que é pior do que passar fome? O que é pior do que ter a vida em risco? O que é pior do que não ter liberdade? O que é pior do que viver com medo? Eu não consigo imaginar, senhores, esse argumento de que nós não podemos virar as costas porque se virarmos vai ser pior e porque, ah, nós podemos fazer negócios com a Venezuela, me desculpem, é o argumento que Chamberlain, antes, antes de Churchill, usava na Inglaterra, enquanto primeiro-ministro, para não chamar Hitler, pelo nome de ditador. Nós não podemos virar as costas para a Alemanha, dizia ele. Nós devemos fazer negócios com a Alemanha. Se nós virarmos as costas, perderemos nossos observadores na Alemanha. Enquanto isso, a Inglaterra vendeu motores, Rolls-Royce e mais motores Rolls-Royce para a Alemanha, que montou os seus equipamentos de guerra e quando a Inglaterra notou já era tarde demais. A história nos ensina, nós aprendemos com a dor, a desgraça toda é que nem mesmo assim nós conseguimos aprender. É isso, comentários com pitadinhas históricas, sempre agradecendo a expressiva audiência aqui no programa Os Pingos Nos Is, na TV, na internet, nas muitas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Vamos a Brasília, José Maria Trindade e Zé. É importante lembrar também a nossa audiência que alguns dias o presidente Lula assinou um decreto que permite o Brasil voltar a comprar energia da Venezuela. Muitos falam, inclusive, que esse dinheiro vai ajudar a financiar muitas coisas do regime Maduro. Mas a relação da Venezuela com o Brasil está se estreitando, né? O que nós podemos esperar da vinda de Nicolás Maduro na cúpula da Amazônia? No que ele poderá colaborar? É um vizinho que incomoda, né? Um vizinho que todos sabem que não anda direito. Então, é preciso definir bem isso. A Constituição brasileira, ela é muito explícita quando fala de paz e autodeterminação dos povos. Esse respeito à autodeterminação dos povos quer dizer o seguinte, o Brasil não deve, segundo a própria Constituição Federal, interferir em decisões de outros países. Até aí, tudo bem, mas você ser cúmplice de crimes, aí já é outra coisa completamente diferente. O governo do presidente Jair Bolsonaro, houve uma cisão muito importante. Quando o Guaidó foi apoiado pelo então presidente da república como o presidente legítimo da Venezuela. E o Guaidó veio aqui ao Brasil, visitou o Brasil, foi recebido aqui, até falou nos pingos nos is, numa entrevista, enfim, e a partir daí houve uma deterioração do processo de relação Brasil-Venezuela. O Brasil está sendo testemunha de uma crueldade, de um crime contra a humanidade. Os venezuelanos gastam sapatos, no plural mesmo, da tentativa de chegar a outros países, inclusive o Brasil. O Brasil não é o alvo, não é o destino da maioria dos venezuelanos, né? Eles até preferem outros países, inclusive sobre língua, né? Países que falam espanhol. Então, assim, mas os que chegam aqui já provocaram muitos debates internos e uma grande receptividade, né? Houve ali o as forças armadas montaram a operação acolhida, houve um pedido de socorro de Roraima, porque o número de pessoas que chegavam da Venezuela e que chegam, continuam chegando, era em certo momento até maior do que Boa Vista e isso provocava danos. Ouvi de parlamentares que em certo momento, oitenta por cento das crianças que nasciam eram de venezuelanos pra se ter uma ideia, né? É um problemão. Então, um vizinho destes não pode ser tratado como amiguinho, como amigo, frequentar a nossa casa, almoçar na nossa casa, porque aí seremos cúmplices. Quando assumiu esse novo governo, decidiu o seguinte, reatar relações com a Venezuela. Lá na Venezuela existiam imóveis, existem imóveis brasileiros que estavam abandonados, alguns até invadidos, né? E aí foi preciso o Itamaraty montar um grupo pra ir lá ver, visitar os imóveis brasileiros e criar um, inicialmente seria uma embaixada, mas criar um escritório de negócios com a Venezuela. Ninguém sabe exatamente que negócios são esses que a Venezuela pode fazer. Eu trago uma, vamos dizer, uma mágoa da Venezuela muito grande e acho que todo brasileiro deveria também. Ela estatizou, é um nome bonitinho pra dizer, tomou ou roubou uma refinaria nossa, da Petrobras. Simplesmente disse, não, isso é o que é nós. E esse tipo de procedimento é que afasta investimentos altos e nesta área de petróleo, tudo é investimentos altos e a Venezuela, que nadava em dinheiro, que tinha uma vida muito boa, acabou exatamente nessa situação, numa situação complicada, onde a gente vê imagens lá, assim, horríveis de pessoas passando fome, tentando catar no lixo carne podre, comendo cães e assim por diante, né? A gente vê que a situação foi para esse lado por falta de investimentos, por falta de fazer a roda girar. E aí sentado em cima de uma jazida de petróleo, mas fazer o quê? Não tem refinaria, não tem clientes para o petróleo, então acaba assim. Essa relação de Lula com Maduro, ela vem de longa data, vem de longa data, com o regime. É verdade, há uma proximidade. E é isso que provoca pruridos e até medos por aqui, até de aliados, falando, então, onde vai? Normal receber um chefe de um de um de um país estrangeiro de uma maneira formal, mas o que incomoda é esta proximidade e o carinho e o zelo que Lula tem por Nicolás Maduro, né? É isso que incomoda. Então, é preciso dizer o seguinte, o vizinho tem que ser muito bem tratado, a Constituição diz que é preciso respeitar a autodeterminação dos povos, mas a gente não pode jamais ser cúmplice de crimes praticados por vizinhos. E o que está acontecendo há muito tempo na Venezuela é a prática de crimes contra a humanidade. Lula, sabe bem o que que é isso? Ele sabe.